E salve rapaziada, tranquilaço com você, tá tendo mais um vídeo Tenso não aqui pro nosso queridíssimo canal galerinha Hoje é o seguinte meus amigos Estou aqui dentro do nosso incrível All Star Destroyer Defense Porque no vídeo de hoje rapaziada Eu vim aí né cara, tá comentando com vocês tudo Mas tudo mesmo o que vai estar chegando nessa nova update do All Starzão Vocês sabem né rapaziada que a update já foi confirmada pra esse final de semana E nesse vídeo de hoje eu vou estar aqui né pessoal Relembrando tudo, tudo pra vocês o que vai chegar nessa atualização Beleza, então já peço pra você ficar até o final desse vídeo Que eu tenho bastante coisa pra estar comentando com vocês Só que antes já peço muito aí o seu like também Pra poder ajudar Se você também é novo já se inscreva, ativa o sininho Compartilhe pros amigos também Até porque é conteúdo todos os dias, live, vídeo, share Então não perca mais nada Já se inscreva, ativa o sininho E não esqueça de deixar aquele seu likezão Pra poder ajudar esse vídeo a chegar ao máximo Mais um máximo de pessoas Demorou? Então let's go rapaziada Cara, que nem eu falei pra vocês no começo do vídeo Já foi confirmado né pessoal Que vamos ter finalmente o update nesse fim de semana Claro que resta saber que dia que vai ser né cara Se vai ser no sábado ou se vai ser no domingo Beleza? Se for no domingo vai ter aquela livezinha top pra vocês Pra poder matar a saudade de vocês aí também né rapaziada E também acompanhar aí tudo que vai vir nessa update Beleza? Então vamos lá rapaziada Cara, como eu já comentei diversas e diversas vezes O personagem dessa update 7 estrelas Vai ser aí né pessoal O Johnny de 2 Stars Já foi confirmado já vai vir aí né Nessa atualização Já comentei com vocês também Que eles vão tá consertando aí Os outros 2 7 estrelas né pessoal Que no caso é o Neteiro e também o Meruem né pessoal O Neteiro e o Meruem Eles vão tá consertando esses personagens Até porque eles não tão no jogo Assim, eles tão aqui visualmente Mas eles não tão no jogo Pra poder tá equipando eles Beleza? Então assim Eles tão mas não estão no jogo tá pessoal Na teoria tá É... E aí pessoal Outros personagens que podem tá pintando né Eu comentei com vocês aqui alguns vídeos anteriores Que no caso Pode ser o Charlotte né cara Aquele personagem de Bleach lá Né E também pode ser que chegue aí O irmão da Rukia né Que é o Biaquia tá pessoal Pode ser que ele pinte também Nessa atualização Aí pessoal Começou a surgir outros rumores aí né De uma possível chegada Do Sung de 1 tá pessoal Sim Surgiram alguns rumores aí Que pode ser que nessa update agora Possa chegar o Sung de 1 Mas eu acho muito difícil Até porque Existem outros personagens Pra poder É... Fazer uma fusão né cara Com o Sung de U Tem o próprio Icarus né Que pode ser uma fusão aí Pra poder fazer o personagem E tal tudo Pode ser que ele fique Pode ser que ele fique pra uma outra atualização aí né rapaziada Só focada no personagem Não... Eu acho que não vai vir nessa não tá pessoal Foi apenas um rumor mesmo tá E aí pessoal Outra coisinha também muito importante É que finalmente Eles vão tá abrindo aí Alguns eggzinhos tá pessoal Finalmente depois de muito tempo Vamos ter aí a abertura De alguns eggs né cara Não vai ser todos não tá pessoal Vai ser apenas alguns aí Que eles vão tá abrindo Beleza Então isso aí pelo menos é um passo muito importante né rapaziada E aí cara Outra coisinha também É a questão De que podemos também ter a chegada De um novo personagem Aqui pessoal Sim No nosso Gaut Limouge tá rapaziada Eles podem aí tá colocando Mais personagens aqui no Gaut Limouge né cara A gente sabe que O último personagem que foi colocado aqui Foi esse daqui né pessoal O Dazai né Ele foi a última tropa colocada aqui né No Gaut Limouge E também Foi alguns tokens né pessoal Que eles colocaram também aqui dentro Pra poder A gente fazer a Evolve né cara Pode ser que pinte também aí Alguns personagens Quer dizer Pode ser que pinte né Algum personagem aqui né cara Ou até mesmo o Tolkien né pessoal Pra poder fazer aí Alguma evolução É claro que eu vou fazer mais um pouquinho né pessoal Até porque Vamos ter o update aí Né No sábado Ou no domingo Então Eu já vou aproveitar Pra dar aquela farmada Pra tentar trazer pra vocês O conteúdo O mais rápido possível né cara Pra vocês poderem apreciar E ver se vale a pena Vocês estarem fazendo Os personagens Beleza Então eu vou aproveitar Vou fazer um pouquinho aqui De Gaut Limouge Também né cara Pra tentar formar o máximo O máximo Pra tentar trazer o mais rápido Pra vocês o conteúdo Beleza Sobre questão de modo Pessoal Cara eu não sei muito O que eles vão trazer de novidade Até porque Ficou bastante tempo né pessoal Sem update Então temos que esperar Pra poder ver Se eles vão trazer Se eles vão trazer algo novo Né cara Algum modo novo Ou se eles vão apenas Sei lá Trazer só as tropas E nada mais Mas eu acho que sim Eles vão trazer Alguma coisa nova né cara Em questão de Claro Vai ter ali O modo aventura Né pessoal É claro que eles vão Colocar coisa ali É raid Pra poder fazer aí Né O Johnny Ou até mesmo Outros personagens aí De Bleach Né cara Isso daí Realmente vai ser um fato Mas em questão de tipo PVP Algum evento Não dá pra saber Mas eu acredito muito Que vai sair aí Pessoal Algum trailer Pra mostrar Todos os personagens Que vão chegar Nessa update É quase certeza Que eles vão fazer isso Né pessoal Pra poder deixar aí A gente um pouquinho Mais hypado Pra essa update Beleza Mas Basicamente Pelo que eu sei Pessoal É tudo isso Tá rapaziada Ah e outro detalhe Muito importante É que vai ter também Né pessoal Um novo farm aí Né cara Um código de personagem Que vai chegar também Nessa atualização Beleza Então assim Tem bastante coisa assim Pra poder chegar Né galinha Nessa atualização É claro que ficou aí É Mais de um mês Né cara O jogo parado Sem nenhuma novidade E vamos ver Como é que vai ser Essa atualização E claro Vamos ver Como é que vai ser Aí depois Esse mega anúncio Né cara Que o Fruit tem aí Pra poder revelar Pra gente Tá bom Mas é isso aí Mas é isso aí pessoal Vamos ver Vamos ver como é que vai ser Essa update Vamos nos preparar Pra que seja aí Realmente uma update top E uma update legal Beleza Mas aí cara Como é que vocês estão Estão hypados Pra essa update Ou vocês estão Esquece cara Já deixa Aquele likezão aí Pra chegar Esse vídeo O máximo O máximo De pessoas E se você também É novo no canal Se inscreva Ativa o sininho Até porque É conteúdo todos os dias E também É muito importante Né cara Você tá inscrito Se tá inscrito E ativado o sininho Pra não perder Mais nenhum conteúdo Até porque Vai ter livezinha Pra vocês Na update Beleza Então é isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui